Oi gente, maravilhosa da minha internet, eu sou a Mandy e hoje temos mais uma que fala, é uma que fala muito especial porque é uma que fala para baladinha Hoje é sábado e como vocês sabem eu gosto muito de balada, gosto muito de sair, já saí ontem e ontem a balada foi top, mas tão top, mas tão topzera Foi assim ó, foi uma balada tão tendência que aconteceu isso, que vocês estão vendo, se eu não me quebrar toda, se eu não sair rolando de uma escada, se eu não me machucar, se eu não for parar no hospital é porque a balada não foi top E eu comentando, falando gente, a balada foi tão top que olha o que aconteceu, é, caí, me arranhei toda, saí rolando literalmente de uma escada da balada E o pessoal ficou curioso, mas Mandy, como é que você caiu na balada? E como aqui no canal a gente tem essa ligação de estar bem íntimo, bem próximo, né, como se a gente estivesse mesmo conversando uma com a outra, um com o outro Eu decidi contar essa historinha pra vocês porque é uma historinha bem engraçada, né, agora é engraçado, na hora foi micão, gente, micão E já que eu tinha que me arrumar, que hoje tem outra balada, nem hoje me quebrarei um pouquinho mais Eu vou fazer um vídeo reaproveitando a maquiagem que eu já estou no rosto, que é quase nada, pra fazer a maquiagem que normalmente eu saio pras baladinhas aqui na Coreia Vou mostrar pra vocês como eu faço e vou contar esse babado que aconteceu ontem, tá bom? Então se você ainda não é inscrito, é um inscrito aqui no canal, clica no botão, olha, inscreva-se, faça parte do Vale, já comenta, já interage E se você for uma pessoa desastrada, que nem eu, que não precisa nem dar bêbada pra cair, comenta que eu quero saber, eu quero me identificar com alguém Você também se é rolando no meio da balada, pagando mico? Será que estou sozinha nesse mundo? Então vamos arregaçar a manga, né, bem garotinha, bem perigótica Primeira coisa, meu rosto está com o quê? Está com resquício de cushion, que eu passei hoje de manhã Não deu tempo de tomar banho, vou pra balada sem tomar banho, gente, ai que vergonha Reaproveitando a maquiagem que eu usei durante o dia inteiro, ai que vergonha, dói Mas é a vida, o dente eu escovei e já passei perfuminha aqui pelo corpo Deixa eu chegar mais perto de vocês Eu tô parecendo um fantasma, né? Pois é, vou ficar mais fantasma ainda Porque a noite, a night, pede o quê? Pede uma coisa mais pesada Uma coisa assim, mais glamourosa, né? Já vou passar um corretivo porque eu estou com olheiras Vocês conseguem ver? Se não conseguem, você precisa ir num alcoolista Porque eu estou com muita olheira Então, gente, ai que babado Foi a noite de ontem Ontem eu saí com uns amigos meus para jantar E a gente foi pra Itaúm porque o Edivan queria beijar na boca, né? E Itaúm é o lugar onde tem os barzinhos gays, as baladinhas gays Daí lá ele podia se encontrar O que que aconteceu? A gente foi lá, começou a comer em Itaúm Num restaurantezinho Vai, papo, vem O Edivan já tá Ai, meu Deus, eu quero ir embora Não quero ir pra balada Blá, 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 blá Sojozinho vem O Edivan acabou falando que não queria ir pra balada O coreano que tava com a gente Ele é hétero É casado, tem filhos e tudo mais Ele ia voltar pra casa dele Porque ele não ia pra balada, né, gente? Ele é compromissado Né? Quem ia pra balada seria eu e minhas outras amigas São todas héteros tops E daí pensamos Vamos fazer o quê? Vamos pegar uma mesa na balada favoritadamente Que é a balada aqui em Gangnam, né? Porque já que o Edivan não quer dar beijo na boca Ah, gente, quer Caramba, tomar é fantasma ainda Só que, gente, nessa hora A gente já tinha bebido, acho que o quê? Quatro ou cinco garrafas de Sojo Já fiz um vídeo aqui no canal Mostrando a quantidade de álcool que tem em cada garrafa Que varia entre 13% a 17% do teu alcoólico Então a gente já tava bem porra louca, né, gente? Eu tô falando palavrão, mas dane-se, é isso aí Olha como isso já deu um destaque, né? Tô parecendo uma caveira Maravilhosa, Amanda, você está linda Agora eu vou passar o quê? Vou passar o meu cushion de novo Porque eu não gosto de make muito pesadona Daí a gente acabou indo pra balada que eu gosto Balada Mesa aqui em Gangnam A gente chegou lá e tinha uma fila enorme Daí, ai, não, eu não vou ficar na fila Porque sou uma pessoa que eu não gosto de fila Me chamem pra qualquer coisa Mas se tiver que ficar em fila, eu não vou Daí eu falei, vamos pegar uma mesa então A gente tá em quatro meninas A gente divide porque não sai tão caro isso Eu acho que 70 mil pra cada uma Dá 70 dólares com direito é o quê? Uma garrafa de vodka Uma outra garrafa lá de não sei o que Outra bebida, uma forte pra caramba E energético e água liberada a noite inteira Ou seja, entramos na balada e o que a gente fez? A gente já tava um pouco tonta Bebemos mais, a gente ficou mais tonta ainda Meu Deus, parece que eu passei cera na cara Tô muito branca E aproveitando a maquiagem do dia, né? Garotas bem barbezinhas Da enviada, o ponto importante é Que tem muitas mesas nessa balada Tem as mesas que ficam perto da pista, né? Que é no meio, assim, no centro do... Do clube Tem as mesas na área VIP Tem as mesas da outra área VIP Que é lá em cima Você tem que subir uma escada E ir pra essa areazinha E o que que aconteceu? O garoto colocou nossa mesa lá em cima Ou seja, quando eu queria dançar no meio do povão Eu tinha que descer as escadas E dançar, caçar um gatinho Um gatinho aqui, um gatinho ali Porque lá em cima não tinha tantos meninos bonitos Então eu bebia Descia as escadas Dançava um pouquinho Depois subia de novo Bebia mais um pouco E daí foi indo assim Subia, bebia Descia, dançava Dançava Subia, bebia Sentava Porque a gente Uma hora a gente cansa um pouquinho E eu fui fazendo isso Fui fazendo isso Quando eu já tava assim, ó Garota do céu Tava quase mimijando Vocês não tem noção E eu tava lá em cima Peguei a minha tacinha de champanhe E fui descendo das escadas Quando eu vi o meu salto Meio que grudou Na escada E eu saí rolando lá de cima Até lá embaixo No meio do povão Eu já tava chamando a atenção Porque eu já tava dançando um pouco estranho, né? Quando a gente tá bêbada A gente começa a se remexer mais Já tava chamando outra atenção ainda Porque eu estava com um decote muito ousado Já tava ainda chamando mais atenção Por ser estrangeira No meio de muitos coreanos Agora eu tenho certeza Que você lembrada Nessa balada para o resto da vida Por ser a estrangeira Que saiu rolando Escada baixa Da área VIP Pois é Eu saí rolando Quando eu olhei pra cima Todo mundo tava parado Me olhando Me ajudando a levantar E a minha taça de champanhe Tava no chão E o meu batom voou E mesmo bêbada Quando a gente tá pagando O micão O que que acontece? Parece que a gente fica sóbria Na hora, né? Queria que eu continuasse muito bêbada Pra não me lembrar dessa parte Mas eu lembro muito bem disso Muito bem direita O garoto muito bonitinho Veio, me pegou E falou Você tá bem? E eu Olhei pra cara dele Olhei pro pessoal em volta Todo mundo chocadíssimo Com o que havia acontecido Saí correndo Fui pro banheiro Fiquei sentada dentro do banheiro Acho que uns 20 minutos Até a vergonha passar Quando a vergonha passou O que que aconteceu? Eu voltei lá pra cima E não saí mais de lá Ai gente, essa sou eu Se não for pra pagar mico Nem me chama Porque toda balada Eu pago mico de alguma forma Ou eu caio Ou eu derrubo bebida Às vezes a gente tá beijando uma pessoa E de quando a gente vai ver A gente vai beijar outra pessoa Porque a gente se confundiu Já aconteceu isso comigo A gente disse que se confundiu Mas na verdade A gente queria beijar outras bocas Né? Fazendo agora um contorno Pra deixar o rosto ainda Mais bonitinha Mais garota Só que rosto brilhante Estou me sentindo a Cinderela Cinderela Eu estou me achando bonita E a gente se achando bonita É um must Mas amiga Isso foi maravilhoso Por quê? Porque como eu não saí mais da área VIP Eu só fiquei lá em cima Com o pessoal que também tava da área VIP E eu acabei conhecendo um garoto Muito lindo E quando eu olhei pra ele Veio na minha mente Assim ó A cara de um membro De um grupo de K-pop Que eu até já entrevistei Que é o Blink7 Que é o Spax Que a boca do Spax é muito maravilhosa Vou deixar a fotinho dele aqui E quando eu vi esse homem Eu falei Meu Deus Ele tem a boca igual ao do Spax Quero beijar E acabou que a gente começou a conversar E bocas e línguas ali Se trocaram Não vou mentir Gente Que boca boa Aí amiga Beijei com gosto Ontem Pelo amor de Deus Tava muito bom E daí eu sentei na mesa dele Ele sentou na minha mesa Eu dava bebida pra ele Ele dava bebida pra mim E daí depois de um tempo Ele olhou Meu Deus Sua perna está sangrando Eu olhei pra minha perna Ah, é verdade E a gente volta a se beijar Maravilhoso Acho que esse tombo na balada Foi um sinal divino Pra beijar essa boca maravilhosa Que eu beijei ontem Gente, olha que beijo bom Já estou mega atrasada pra festa E eu aqui falando, falando, falando Com vocês, né É que eu me empolgo Hoje eu vou usar um batom muito vermelho Então meu olho eu vou deixar bem, bem básico Passar uma sombrinha um pouco mais escura Porque eu quero dar destaque na minha boca Pra ela chamar atenção Pra quem sabe dar mais um beijo hoje, né A gente tá nesse mundo pra quê? Pra beijar E outras pessoas pra falar merda, né Que nem quer o meu caso Gente, eu não sei passar sombra até hoje Vocês acreditam nisso? Todos esses produtos que eu tô usando Tem pra vender aqui embaixo Na descrição do vídeo, hein Você comprando a mente Ganha uma porcentagem sim Em cima Muito vendedora Muito revendedora de produtos coreanos Da Coreia do Sul Agora eu vou me focar aqui, ó Bem nessa maquiagem Pra vocês dizerem Meu Deus Meu Deus, que garota bonita Gente, eu adoro vídeo assim Quando é uma coisa mais íntima Porque eu adoro conversar com meus amigos sobre isso E às vezes a gente tá em casa sozinha A gente tá lavando uma louça A gente tá tomando um banho A gente tá fazendo nosso cocôzinho A gente quer estar conversando com alguém nesse momento E daí eu assisto muitos vídeos como esses que eu tô fazendo Porque, sei lá, é divertido Aí nem mostrei, né Como é que elas fazem Fazem assim Muito fashion, muito chique É baseada em queijos e vinhos Vou pegar essa corzinha aqui, ó Mais roxinha Só pra dar um tapa no olho Pra dizer Meu Deus, o que que tá acontecendo? Será que ela é uma vampira? Nossa, que roxo bonito Nem dá pra ver a diferença de um olho pra outro, né? É que essa diferença só vai ver quem vai me beijar Porque vai ficar com o rosto bem coladinho ao meu E um recadinho pra quem diz que eu só falo da mesma coisa Que eu só falo de balada, de macho De Coreia do Sul Gente, eu falo do que que eu tô vivendo Eu tô vivendo isso E vou falar sobre o quê? Vocês querem que eu fale sobre o quê? Pelo amor de Deus E agora, pra gente não ficar com essa cara de morta O que que a gente faz? A gente passa um blushzinho no rosto Pronta para o ataque Pra cair matando assim, ó Mordendo pescoços, literalmente Quase finish the makeup Depois eu tenho que arrumar só meu cabelinho E o batom que eu vou usar é esse daqui Que eu tô amando Tayon Nanda É uma marca coreana Não sei quem é essa Nanda Mas Nanda, um beijo pra você Que esse batom aqui é um batom mate maravilhoso Eu fui com ele ontem na balada Eu beijei na boca Meu batom ainda tava vermelho, gente Meu batom, minha boca O batom, óbvio que tava vermelho Porque o batom é vermelho Irmãs, eu quero saber Quem também tem um pequeno pavor De passar batom vermelho Comenta aí Ai, minha deusa Seja o que você quiser Vamos tentar Já acabei aqui embaixo Então, gente Esse é o resultado final Reaproveitei minha maquiagem do dia a dia Para fazer uma make, né Pra baladinha Vem cá, Edvão O Edvão acabou de voltar da malhação Então, eu tô suado Tô fedido Tô Meu Vai tomar bem se arrumar aqui hoje Ele que vai beijar Que a gente vai pra baladinha gay Eu tô aqui pulando Mas Minha perna tá doendo ainda Do tombo que eu caí Eu nem mostrei pra vocês, né Será que eu consigo? Eu não consigo Ah! Esse batom é ou não é Um bafo? É um babado, né Hoje eu tô muito perigosa Né? Não vou beijar ninguém Então hoje eu me produzi Bem 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 o quê? Bem piranha Bem piranha E vocês acharam desse look Pra baladinha, tá bom? Você usaria? Comenta aqui também Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Que vocês gostem de vídeo assim Da gente tá só trocando um papozinho mesmo Sem algo muito sério, né Se bem que o meu tombo foi muito sério Será que hoje eu vou ter mais um tombo? Não sei Eu quero cair Mas hoje eu quero cair em quê? Em um bode novo Porque o bode ontem foi maravilhoso Ele tá chocado com o quê, gente? Todo mundo sabe que eu sou assim Chocada em Seul Então galerinha, é isso Se você assistiu esse vídeo até agora E ainda não é inscrito Ou inscrito no canal Clica ali no botão inscreva-se Faça parte do Vale Se você já é inscrito Já comenta aí, gente Porque tem interação nesse vídeo E me segue nas redes sociais Que também estão na descrição do vídeo Um beijo também de E tchau, tchau E tchau, tchau